O projeto Rio Cidade Sustentável é um projeto inovador e piloto, organizado pelo Cebedes, que é a união de várias empresas que se preocupam com o meio ambiente. Tem alguns diferenciais nesse projeto piloto, por isso que ele é piloto. A primeira coisa é que teve uma junção do poder público com as ONGs, com a sociedade civil, com a associação de moradores e com as empresas. Outro diferencial foi a capacitação, investiu muito em formação. Música O projeto do Polo Veredas e do Urucuia Grande Sertão é um projeto que é da região do Vale do Urucuia. Esse trabalha com a tecelagem, fiação e o tingimento natural. Música A gente trabalhava cantando isso para animar. Música Música E o Rio Sustentabilidade trouxe uma nova visão para os empreendedores das comunidades, como os bares, restaurantes, hostels. Música As pessoas passaram a dar mais respeito, se envolver mais com o projeto de alguma forma. A proposta das frentes são diferentes umas das outras. Na frente de agricultura urbana, teve o início por anseios da comunidade, acabou se configurando em fazer hortas nos quintais e nas lajes das pessoas. Música Aqui mesmo dia 1º de janeiro, aqui na piscina, eu saboreando com uma cervejinha, um tomatinho, uma coisa linda, gostosa. Ó, isso aqui é o que está me dando vontade de dizer, mano. Eu não vou parar, entendeu? Mesmo que eu arrumo outra atividade, mas vou continuar. Em 2050, que você falou, vou estar lá e a minha hortazinha vai estar, porque eu não vou desistir da minha horta. Música Porque antigamente a gente não trabalhava em associação, era um serviço, era individual. Música A gente começou em 2006, a gente teve a capacitação do SEBRAE, depois a gente teve para a associação, também como a gente gerenciar. Música Vender, colocar preço, a gente teve também essa formação de preço. O mais difícil da gente conseguir colocar era a mão de obra. O valor que era o meu serviço, o valor de cada um que tinha naquela peça. Música A coisa que a gente faz em uma grid, você vai fazer um tingimento, é artesanal, você não está destruindo nada para fazer o tingimento. A gente já pega o algodão também, a gente não está destruindo nada. Música Eu acho que é isso que o povo vê no produto nosso, é essa a diferença. Música Quero agradecer a vocês, ô baiana, ô iaiai, que são nossos visitantes, ô baiana, ô iaiai. Música Pronto, já despedi, agora já acabou. Música 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 Música